O Instituto de Arte esteve uma grata surpresa no mês de abril. O curta-metragem A Meia Vista, um dos projetos do programa Aluno Artista, foi selecionado para o Festival de Cannes na França em maio deste ano. O produtor do curta conta os desafios da equipe para chegar até lá. Fazer um curta na universidade sempre traz alguns desafios. O principal é a falta de recursos e a falta de experiência. Mas eu acho que é por isso que a gente também começa fazendo os projetos. O apoio do SAI foi essencial, porque ele cobriu muito do que a gente às vezes sofre muito para fazer um projeto. O SAI, Serviço de Apoio ao Estudante, forneceu uma verba de R$ 3 mil para a realização do curta-metragem, além de bolsas para os alunos artistas. Esse apoio financeiro institucional que o SAI deu a este projeto A Meia Vista foi fundamental para que eles pudessem alçar voos maiores. Segundo a diretora do curta, a ideia do filme veio quase que por acaso. Ela ainda não imaginava a dimensão que o trabalho poderia tomar. A história veio de uma vez que um amigo meu me contou que a mãe dele fez uma cirurgia no olho e ela estava vendo meio diferente. Eu fiquei bem interessada com essa outra forma de ver o mundo e falei para ele brincando na época. Falei, ainda vou escrever um roteiro com essa história. Não escrevi pensando, quero participar de um festival. Não, foi assim, participar do Short Term Corner foi algo que veio depois, como fruto do nosso trabalho mesmo, de uma equipe que estava muito bem entrosada, que tinha calma e ao mesmo tempo responsabilidade. Mas o trabalho ainda não terminou. O maior desafio dos alunos agora é conseguir recursos para ir ao festival. Para a equipe, estar lá é o mais importante. Uma das grandes vantagens de passar num festival desses é participar, conhecer as pessoas, exibir o filme, conversar. Então a gente está vendo junto aqui com a Unicamp o que a gente pode fazer também para viabilizar essa nossa participação lá. Mas agora também a gente já está de olho em vários festivais que a gente quer escrever e a gente quer continuar exibindo o filme. E a gente já está de olho em vários festivais que a gente quer fazer também para viabilizar essa participação. E a gente já está de olho em vários festivais.